Estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje com vocês, fazendo esse trabalho, o primeiro que foi o nosso presidente, porque esse trabalho é ficar com o público, né? E, mais uma vez, JP, JP. Gil Reis, Gil Reis. Tiago Carrete, Tiago Carrete. Marcio Saíra, Marcio Carano. Para encerrar, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo. Desculpa aí, pessoal, a produção. A gente empurra um pouquinho aqui. E, para encerrar, vamos tocar na música também desse meu primeiro álbum, que se chama Meia Lua. E é isso aí. Gostaria de agradecer muito por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, toda a técnica, toda essa equipe fantástica aqui do SESC. E todos também que acompanharam aí de casa. Um beijão forte para todos. E vamos com essa música que se chama Meia Lua. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau